Fala galerinha do Youtube, Pietro Lázaro Goulart é na área E sejam bem vindos no meu primeiro vídeo, malandrão E hoje galera, eu vou falar sobre o meu canal Pietro Lázaro, só isso gente, desculpa o problema de áudio Então galera, esse foi o vídeo Todo esse aviso rápido, é tchum, bem rápido Então, eu vou falar sobre quando vai ter vídeo Galera, domingo, todos os dias vai ter vídeo a uma hora ou meio dia Galera, esse foi o meu vídeo, meio dia, em ponto Então tá galera, tchau, esse foi o aviso Tchau